Why? Clube! Wi-Fi! A informação tá on! Vamos lá pra mais um Wi-Fi com ela! Lulinha, pode falar! É o momento! Manda, Lula! Gente, ontem o menino Luva de Pedreiro gravou um story no Instagram que, assim, chocou uma galera. Fala minha tropa! Tô aqui pra ninguém dizer seu sonho. Acordava 4 horas da manhã pra Catagaroba e ganhar 25 reais por dia e só largava suas 5 horas da tarde. E hoje acabei de fazer um vídeo, agora, acabei de fazer um vídeo de 40 segundos pra ganhar 100 mil dólares numa empresa internacional. Tem que respeitar o cara da Lula de Pedreiro. Nunca disse seu sonho, hein, parceiro? Nunca desiste, independente de tudo, tem a fé em Deus e já era. Não há limites para nós, limites. Não existe. Graças a Deus, pa! Que louco, meu! 100 mil dólares. Ai! É, minha gente, pra gravar um vídeo de 40 segundos. Então ele tá muito eufórico no vídeo, comemora, fala pro pessoal, nunca desistir dos sonhos. Olha só, hein, tá bem o Luva de Pedreiro, hein? Tá excelente! Olha só! Receba! É! E tá recebendo em dólar o menino! Em dólar, que virado, hein, Lula! Vai pensando! Que virado, show de bola, hein? Talentoso, né? Não tenho o que falar. Eu vou ver se eu começo pra ter um asfalto também, pra ver se tá uma melhorada. Eu vou mandar tudo pro Instagram lá. Vai lá, o Deluca Pedreiro, manda lá! Clube! Wi-Fi! Tem muito mais em clubefm.com